Governo Lula mandou 58 milhões de reais para ONGs ligadas a assessores do Ministério da Cultura e também a petistas, inclusive petistas que disputaram as eleições. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. E dessa vez um escândalo envolvendo a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Para quem não se lembra de quem é Margarete Menezes, aliás, não tem nenhuma obrigação de lembrar, porque a sua atuação no Ministério da Cultura é absolutamente inócua, apagada, ela não tem a menor ideia do que está fazendo lá, eu vou pedir para o editor colocar aí para vocês uma entrevista coletiva em que, assim, mostra com muita transparência quem é Margarete Menezes. Ela não tem a menor noção do que está fazendo no cargo. Esse relatório ainda tem, assim, vai ter mais, vai ter mais a melhor apurado, mais afinado, né, devido ao tamanho dos prejuízos que houveram, tá? E o Maurício, técnico aqui, pode também continuar com os detalhamentos. E o nosso querido secretário Leandro, é o presidente do IPAM, Leandro, também. É muito, muito... Não consegue, né? Olha para um lado, olha para o outro, pergunta para o assessor, pergunta para o outro assessor, não conhece os nomes nem os orçamentos dos programas do próprio Ministério. É por esse tipo de pessoa que o nosso Ministério da Cultura está sendo comandado. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. E lembrando que nós teremos aí o melhor e maior congresso do Movimento Brasil Livre, né? Congresso que marca os nossos 10 anos aí, uma década de existência. E é fundamental que você participe, que você esteja lá, né? Nós estamos aí já com o primeiro lote esgotado. E abrimos o segundo lote aí com desconto. Se você utilizar aí o meu cupom, cupom KIN20, você vai conseguir 20% de desconto e vai poder participar de um grandioso evento. Então compareçam no nosso Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Vamos lá. Matéria do Estadão. Programa de 58 milhões de reais para cultura beneficia ONGs ligadas a assessores de ministério e petistas. O governo federal criou um programa para difusão de cultura nos estados que beneficia ONGs ligadas a dois assessores do próprio Ministério da Cultura e a militantes do PT. Em dois anos, os tais dos comitês de cultura instituídos pela ministra Margareth Menezes serão financiados com 58 milhões e 800 mil reais ao todo. Entre os contemplados, nós temos o empresário do Mato Grosso que responde simplesmente coisa simples, coisa básica. Por suposto envolvimento com uma quadrilha acusada de crimes como peculato, desvio de recursos e lavagem de dinheiro. Ele foi alvo da Operação Pão e Circo do Ministério Público Estadual que investiga desvios milionários na cultura do estado. Ou seja, um sujeito que já tem denúncias gravíssimas, que já foi alvo de operação policial por desvios na cultura no seu estado, agora passa a receber não apenas recursos de cultura do seu estado, mas também do governo federal. Os primeiros repasses do governo do presidente Lula para as ONGs foram viabilizados entre dezembro e julho, perto do início da campanha eleitoral. Olha que coincidência, governo Lula liberando dinheiro para os seus aliados, para os seus apaniguados, às vésperas da eleição. As próximas parcelas estão previstas para novembro. Um dos principais contemplados concorreu a vereador, ou seja, um programa que deveria ser um programa de governo para beneficiar a sociedade, para beneficiar a população, na realidade foi direcionado para beneficiar um candidato a vereador, que recebeu a própria ministra para o lançamento do comitê enquanto pré-candidato e utilizou o mesmo espaço, o mesmo espaço para atividades da própria campanha. E ele também recebeu a presença e o apoio de Glaze Hoffman, presidente do PT. Mas você sabe o que é mais bizarro de tudo isso? Por mais que o sujeito tenha se beneficiado de uma ação do governo que custou milhões e milhões de reais, por mais que tenha tido a presença de uma ministra de Estado, da presidente do Partido dos Trabalhadores, partido que comanda o governo, ele ainda conseguiu a façanha de perder a eleição. É um fracassado. A gente dá sorte que, apesar de muito corruptos, apesar de ter algumas mentes mais inteligentes, alguns gênios do mal dentro do PT, como o Zé Dirceu, o PT, na realidade, no grosso, no catadão, em sua maioria, é feito por pessoas incompetentes. Pessoas incompetentes que não estão apenas no baixo, no médio, mas também no alto escalão. Nós tivemos aí a criação do Programa Nacional de Comitês de Cultura, em setembro de 2023, que estabeleceu comitês nas 27 unidades da federação. O plano consiste em contratar entidades culturais para coordenar atividades de fomento nos Estados. Cabe a elas realizar ações de mobilização social, formação em direitos e políticas culturais, apoio à elaboração de projetos, comunicação social e difusão de informações sobre políticas culturais. Você percebe? Mobilização social, formação, comunicação social, difusão de informações sobre políticas culturais. A própria definição do programa mostra que é um programa feito para pessoas falarem bem do governo, para pessoas fazerem propaganda das iniciativas do governo, e não elas próprias executarem políticas públicas. No Distrito Federal, a ONG contemplada para liderar o comitê é a Associação Artística Mapati, uma conhecida fornecedora da cultura em Brasília. Até 23 de janeiro de 2023, ela tinha como vice-presidente o historiador Yuri Franco, secretário de Cultura do PT do Distrito Federal. Que coincidência, né? Uma ONG beneficiada com dinheiro do Ministério da Cultura vai para quem? Secretário de Cultura do PT do Distrito Federal. Franco renunciou à entidade 45 dias antes de ser nomeado assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura. Nove meses depois dele virar funcionário do governo, a Mapati assinou, que é dele, assinou o acordo de colaboração com a pasta, em dois anos deve receber dois milhões de reais. O servidor não quis comentar. Óbvio que não quis comentar, não tem defesa. Por isso que desde a época do plano de governo do Arthur, em 2020, para a prefeitura, até o meu plano de governo em 2024, na minha pré-candidatura à prefeitura, nós colocamos com muita clareza. Quem é membro do conselho que vai decidir para onde o dinheiro público da cultura vai, não pode, a empresa que esse cara está ligado, é sócio, é administrador, não pode receber dinheiro público. Se você é conselheiro, se você tem o poder de dizer para onde o dinheiro público vai, ele não pode ir para a sua empresa. Nem que você seja um sócio que não é administrador, nem que você tenha uma relação indireta, não pode receber. Até hoje, isso é institucionalizado e é legal, e é previsto em lei, o que é um absurdo completo, o que é uma bizarrice. Mas a gente só consegue mudar esse tipo de coisa chegando no executivo, que é o nosso projeto, que é a nossa ambição, que é o porquê da gente estar construindo a missão para ter uma grande bancada. Com uma grande bancada, vamos ter tempo de televisir. Tempo de televisir é bom, né? Você parece burro! Vamos ter tempo de televisão, né? De rádio, participação em debates, e aí seremos competitivos para eleições majoritárias. Para eleição para o governo do estado, para eleição para a prefeitura, para eleição para o senado, para eleição para a presidência da república. Esse é o nosso objetivo, justamente para acabar com essa farra. Vamos lá! Festa na rua da ministra com o candidato a vereador em Curitiba. A ministra Margarete Menezes foi pessoalmente ao lançamento do Comitê de Cultura do Paraná. O ato contou com cortejo pelas ruas de Curitiba, bloco de carnaval, artistas regionais e trupes circenses. Para coordenar o programa do estado, foi selecionada a ONG Soilocoporti, dirigida por João Paulo Mel. À época do lançamento do comitê, ele era pré-candidato a vereador pelo PT. Um mês depois, teve a candidatura homologada para sua estreia nas urnas. Apesar do apoio de lideranças como a ministra e a presidente nacional da sigla, Glaze Hoffman, João Paulo Mel não foi eleito. Em dois anos, a ONG dele vai receber aí a bolada de R$2.600.000. E a gente aqui trabalhando igual otário para pagar imposto para financiar essa mamata. Gente, não é à toa que, com raríssimas exceções, a produção audiovisual do Brasil, especialmente aquela financiada com dinheiro público, é um grande fracasso, é um grande lixo. Ninguém quer assistir, é um fracasso de bilheteria. Saiu uma matéria mostrando que, mesmo com a cota de tela, a cota de tela não correspondeu às expectativas dos defensores de cota de tela. O que é cota de tela? É a obrigatoriedade de que nos cinemas haja uma porcentagem de salas que necessariamente mostrem filmes nacionais. Mostrem filmes nacionais. Ou seja, nós não conseguimos produzir conteúdo de qualidade que voluntariamente as pessoas querem assistir, que gerem lucro para os cinemas e que os cinemas voluntariamente queiram deixar em cartaz. Aí a gente impõe isso para ver se impondo, tendo uma propaganda obrigatória e um espaço obrigatório, as pessoas assistam e falam é, parece que o nosso conteúdo nacional até que é bom, eu que não dava importância, eu que não dava atenção. Essa é a tese dele, de que, olha, se a população realmente tivesse contato com o cinema nacional, que tem muito menos dinheiro para propaganda, que tem muito menos dinheiro para marketing, que não tem como contratar influenciador para fazer propaganda e por aí vai, tendo contato com o cinema nacional, as pessoas vão ver que é bom e vendo que é bom, mais pessoas vão querer consumir e a gente vai ter desenvolvido uma política pública que vai ter incentivado o cinema nacional. Completo fracasso. Isso eu falo para vocês, conhecendo gente muito grande do audiovisual. Mesmo quando a gente vai financiar com dinheiro privado, plataforma de streaming vai lá, contrata uma produtora brasileira e fala faça um filme aí para mim, que eu quero um filme bem assistido, uma produção brasileira nacional para ser bem assistida na minha plataforma de streaming. Eles dizem, mesmo quando não tem um direcionamento do governo, um conselho curador, uma influência política, as próprias agências, em vez de se preocupar com ter um filme que as pessoas vão querer assistir, que vai gerar visualização, bilheteria, que vai rodar na plataforma de streaming, eles estão mais preocupados, duas coisas, tem os dois tipos, um é o militante que não quer fazer arte e não sabe fazer arte, ele quer fazer militância política, então ele produz uma peça de militância política que é um lixo, que você assiste e é chato pra cacete. Acho que não tinha muitas mulheres negras, por exemplo. Não tem nenhum problema filmes terem mensagens políticas, vários filmes têm mensagens políticas à esquerda, à direita, esse é um tipo de pessoa, o militante que quer militar tapa cacete e aí ele faz uma produção audiovisual lixo que tá ligado à militância dele e não à arte. E tem o outro cara que é o pilantra. O pilantra é o seguinte, olha, eu vou sugar dinheiro público aqui de lei Rouanet, de lei de audiovisual, de fundos públicos, mesmo da iniciativa privada, e vou produzindo volume, eu vivo produção a produção, porque eu vou receber pela produção, independentemente da bilheteria, independentemente de quantas pessoas assistam, então, enquanto eu tô produzindo, eu tô ganhando e tô tranquilo com a minha vida aqui trabalhando pouco, ganhando muito, né? Então tem um mercado tomado, né, com raríssimas exceções, mas por esses dois grupos produz esse tipo de lixo que a gente vê. Agora, voltando pra ministra, o que nós vamos fazer? Já protocolei um requerimento de convocação pra ministra ser obrigada na Câmara dos Deputados a prestar esclarecimento. A preocupação que eles dizem que tem com a cultura, que a esquerda promove a cultura e que a direita quer destruir a cultura é falsa, é falsa. Eles querem dinheiro pra pagar a sua militância política, eles querem artistas amigos, eles querem promover filmes a favor do governo, piadas a favor do governo, músicas a favor do governo. É isso que interessa pra eles. Propaganda, cultura pra eles é mais um instrumento de poder, não é uma coisa a ser valorizada, não querem que o Brasil se destaque, tenha boas produções, ganhe prêmios internacionais, não. Eles querem produzir lixo ideológico pra população consumir e trazer cada vez mais pessoas pro lado deles e relativizar a corrupção. Quem não se lembra daquele documentário que saiu na época do impeachment, nem lembro mais o nome. Eu temo que nossa democracia tenha sido apenas um sonho efêmero. É, tá bom. Que foi feita por uma filha, parente, de gente presa por corrupção, ligada a empreiteiras e que colocava como o impeachment foi um golpe, como foram manipuladas as cordas pra que tudo aquilo acontecesse e tal. E todo mundo, ah, que coisa linda, isso mostra a realidade, isso é arte, isso é... E era assim, na realidade, uma parente de corrupto fazendo filme pra passar pano pra corrupto. É isso, meus amigos. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pro poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time e das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade e a gente está agora com o curso Segredos da Escrita. Se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo. E aí E aí Obrigado.